Olá, interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Centro de Eventos do Ceará em Fortaleza. Chefes de Estado e de Governo posam neste momento para a foto oficial da sexta cúpula do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Participam do encontro a presidenta Dilma Rousseff, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, o presidente da China, Xi Jinping e o presidente da África do Sul, Jacob Zuma. Os cinco chefes de Estado e de Governo se reuniram há pouco na primeira reunião privada de trabalho. O tema da cúpula é BRICS, crescimento inclusivo, soluções sustentáveis. No encontro, os líderes têm espaço para o diálogo, identificação de convergências e acordos em relação a diversos temas, ampliação de contatos e cooperação em setores específicos. É o momento em que os cinco países com grandes populações, territórios vastos e desafios em comum se juntam para discutir propostas para o crescimento econômico com melhor distribuição de renda. Após essa foto oficial, os chefes de Estado e de Governo vão continuar a reunião e depois vão participar de um almoço de trabalho também no centro de eventos do Ceará. Haverá ainda uma cerimônia de assinatura de atos e às três horas da tarde está marcada a sessão plenária da cúpula do BRICS, em que vão discursar a presidenta Dilma Rousseff, os presidentes da Rússia, China e África do Sul e o primeiro-ministro da Índia. E amanhã a cúpula continua aqui em Brasília, onde haverá a segunda sessão plenária. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a cúpula do BRICS. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.